Música E a semana na Embaixadora Portugal encontrou o presidente CCITL no vice-presidente assunto CPLP onde discute com a aba apoio na participação empresário local siranian e a celebração Lourão Especial Portugal Nian nebe-se-ra-la-o-i-ra-município Baucau e a Lourão Sanulo Fulanzunho Tinané. Senhora Embaixadora Hato, quando a festa Lourão Portugal Nian nebe-se-ra-organiza-ra-lo-i-ra-baucau. Então, a colaboração Nian ajuda-nos, a participação Nian, o empresário local siranian, empresário local siranian, para o apoio, para a festa, né, bela-la-ho-di-ra-i-ra-baucau. Agora, a colaboração é importante para a festa Portugal Nian e o CPLP Nian. Embaixadora Portugal Nian Timor-Leste Manuela Bairro Sateten durante o encontro com o presidente e o vice-presidente assunto CPLP Nian com a Câmara Comércio e a Indústria Timor-Leste Nian apoiou para a cerimônia especial Lourão Portugal Nian nebe-se-ra-liza-i-ra-fulan-o-i-ra-município Baucau. Vamos ter um encontro com a Câmara de Comércio e a Indústria para fazer um balanço sobre as próximas iniciativas de cooperação e também para solicitar o apoio da Câmara de Comércio e a Indústria nas celebrações do Dia de Portugal, que será no dia 10 de junho. Este ano será em Baucau e, portanto, estamos a tentar organizar também com o envolvimento de algumas atividades, designadamente os produtos locais, produtos timburenses, de Baucau e, portanto, viemos também solicitar apoio para as celebrações do 10 de junho. Durante o encontro, o vice-presidente assunto CPLP no Embaixadora Portugal, qualíamos com a barra ou em sa atoriativa ricas fábrica e produção aia-nian e a Timor-Leste, nebe-parado, no governo Portugal, pronto o serviço remoto, o empresário português, onde investe ricas e a indústria hiracnebe parado. Fábrica hiracne-macanesan, área pescas, tizolu, produção tomate no seluctan, tamba Portugal, bela apoia e a área hiracne, lihusi Embaixada Portugal e a Timor-Leste, hamuto-kose-se iteli. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Jemen.